Meditações para o mês de maio, o mês de Nossa Senhora. Meditações para o mês de maio, vigésimo oitavo dia, Maria, alma de Medianeira. A Beatíssima Virgem Maria não somente intercede e suplica por nós, mas nos alcança também todas as graças de que precisamos. É a grande Medianeira, depois de Jesus, único Mediador perfeito entre Deus e os homens, pois que homem Deus. Mas ele quis auxiliares, cooperadores, os seus santos, os seus apóstolos e, numa posição única, Maria Santíssima. Por isso, Leão XIII, na sua encíclica Adiutritien, em nome da tradição, a proclamou Medianeira Nossa, aquela que nos dispensa todos os dons divinos. O Padre, Suave, no seu belo livro Marie Intime, escreve Por Maria, porta do céu, porta do reino de Deus, nos veio Jesus, homem Deus, e nele e com ele todos os bens. A igreja, os sacramentos, a eucaristia, o sacerdócio, o céu e até mesmo os bens temporais, que podem influir para a salvação. E você, na sua eloquência sincera, diz Prodigioso mistério, a vontade, o amor de uma criatura, dizendo O fiat, a proposta do céu, tornou-se fonte finita, a fonte finita, a causa segunda pela qual os bens se espalham pelo mundo. A Trindade Santíssima quis que a caridade de Maria, em união com a caridade de Jesus, fosse o manancial fecundo, donde a graça tomou seu curso e se espalhou com abundância sobre toda a natureza. Por isso, a igreja põe nos lábios da Virgem as lindas palavras do Eclesiástico Eu sou a mãe do belo amor, em mim se encontra toda a graça e toda a verdade, em mim toda a esperança e toda a vida e virtude. A chegai-vos a mim, todos os que me deixais Ao que São Bernardo exclama arrebatado Que felicidade! Nada nos vem senão por Maria E Crignon de Montfort traz nesse ponto uma doutrina tão sublime que é impossível superar Santo Agostinho, excedendo-se a si mesmo, afirma que todos os predestinados, para se tornarem conformes à imagem de seu filho Devem neste mundo ficar escondidos no seio virginal de Maria Santíssima Onde serão guardados, alimentados, engrandecidos e por esta boa mãe, até que ela os gere para a glória Falar assim é dizer tudo da mediação de Maria Não tenhamos receio, pois, de repetir com soares Assim como toda a vida do homem vem da cabeça passando pelo pescoço Assim todas as graças nos vem de Jesus passando por Maria É a doutrina consoladora da igreja São Pio X dizia Maria é a parte média do corpo Que tem, por fim, ligar a cabeça aos membros E transmitir a estes as influências e eficácias daquela Deão 13 Maria, depois de ter sido cooperadora da redenção Tornou-se pelo poder quase infinito que lhe foi concedido A dispensadora das graças que, pela redenção, Jesus Cristo nos mereceu E tudo isso é verdade, ó Jesus, ó Maria Dizia o Padre Gatre em oração Porque os vossos corações não se tocam somente, mas fazem um só Assim, mais ou menos, como as duas partes do coração de cada homem formam um só coração Como é gloriosa a alma de Maria, a medianeira Riquíssima para todos os que invocam Lembramos-nos disto Muitas vezes Podemos ter muitas graças Ser ricos de virtudes Possuir mesmo a Jesus na beleza de sua graça Na força de suas virtudes Podemos ter energia, força de vontade, perseverança Humildade, paciência, sabedoria Prudência, fortaleza Pois tudo isso está nas mãos de Maria Saibamos aproveitarmo-nos das riquezas maternas Peçamos-lhe tudo com confiança Ela não pode transformar Ela nos pode transformar Como os santos eram inteligentes Se eles nos falassem Haviam de nos dizer Todos os bens da santidade nos vieram pelas mãos de Maria E haviam de nos mostrar o rosário nas mãos de uma grande confiança no coração Dir-nos-iam com zélia a seus filhos Como Maria chegareis à santidade Maria, Mãe da Divina Graça Dispensadora dos bens divinos Fonte de águas vivas Aqui estamos diante de vós Pobres famintos, sequiosos De mãos vazias De almas sem virtudes Compadecei-vos de nós Enriquecei-nos com as riquezas De vosso Filho Assim seja Rádio Saletiana A tradição católica Em sua casa Lús Rádio Saletiana A tradição católica Em sua casa Em sua casa Passo Lvos